Fala meus amigos, tudo bem? Eu vim trazer para vocês aqui uma dica simples, muito simples e rápida. Chuteiras novas, mas vocês percebem que esse pé, por exemplo, está descolado aqui, até passe-cola, está descolado aqui, está abrindo as laterais. Só que isso aqui é uma chuteira original, uma chuteira original. Então, o que acontece? Para você ter uma chuteira dessa e ela não descolar com pouco tempo, eu sei que as chuteiras originais geralmente demoram muito para descolar, mas a depender da rotina dos jogos que você tiver, ela pode descolar mais rápido. A chuva, a molhação e a intensidade do jogo pode forçar a sua chuteira a descolar mais rápido. Qual o segredo? O que fazer para a sua chuteira não acontecer o descolamento com facilidade, rápido assim? Observe só, eu vou pegar logo essa daqui, é de travas, você vê que foi usada poucas vezes. Porque isso, eu acho que só foi usada uma vez essa chuteira. A chuteira está nova, a gente vai reforçar essa chuteira. Como é que a gente vai fazer? Olha só, eu vou procurar aqui uma linha que tenha uma tonalidade parecida com o solado, e aí eu vou costurar toda essa sola. Lembrando que você que acha que costurar essa sola vai mudar a estética, você está enganado. Você pode fazer uma costura bonita sem alterar a estética da chuteira. Eu vou tirar aqui a palmilha, ó, a palmilha, para não costurar a palmilha. E vamos fazer uma costura nessa borda vermelha, onde o contraste, a cor da minha linha vai ser bem parecida com a cor da sola. E aí a gente faz uma costura bonita, uns pontos bem compassados, pontos miúdos, para não ficar uma coisa feia, aquela costura horrível, parecendo, sabe? Que aí sim, não vale a pena costurar, mas do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês vão ver como vai ser importante essa costura aqui, tá? Eu vou colocar esse pedaço de EVA aqui embaixo, é só para evitar escorregar, tá? Eu vou colocar esse pedaço de EVA aqui embaixo, tá? Quando você for fazer sua costura, lembre-se de uma coisa, quando você for colocar a suvela, coloque sempre assim, ó, na frente do ponto, para a costura não ficar feia, torta, viu? E os pontos também não ficarem maiores que o outro, então vá sempre fazendo isso, ó, bota na frente um pouquinho aqui, ó, e você vai vendo a distância certinha, porque aí sua costura fica bem bonitinha, bem organizada, certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, pessoal, aqui já estamos chegando à reta final da costura, estamos chegando já no finzinho aqui, ó, o encontro das, o início da costura, então quando a gente está chegando aqui, a gente vai dando alguns nós conforme vai fazendo os pontos, tá? Os dois a três nós, eu passo uma volta, duas voltas, que é para poder prender bem essa costura e ela não ter como soltar, certo? Então esse aqui eu não vou dar, no próximo eu já dou outro nó, aqui eu passo uma, duas vezes, essa linha que é encerada e ela trava muito bem, e agora, finalizando aqui com esse último ponto, dando mais outro nó, uma, duas, e vamos fechar aqui com a costura, e vamos fechar aqui com a costura, pronto. Conseguimos aqui, deixa eu cortar agora essa linha na beiradinha da sola, para não ficar a ponta de linha aparecendo aqui por dentro. A gente pode cortar até sobrando um pouquinho, não tem problema. Agora, vou colocar a palmilha, ó, a palmilha dela original, tá? E agora, a chuteira está totalmente costurada, totalmente costurada, reforçada. Olha só, pessoal, vocês não tem ideia de como vai reforçar essa chuteira. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é, com a imagem mais aberta. Olha aqui. Olha como está reforçada essa chuteira, olha só, olha essa costura. Olha aí. Passar ela toda em volta aqui para vocês terem uma ideia. O importante é você poder, é, trabalhar com a tonalidade de linha parecida com a cor do solado da chuteira. Se você consegue fazer isso, você consegue fazer uma costura bonita, além de você conseguir fazer os pontos bacanas, se você sabe fazer, sua costura vai ficar assim, ó. Show de bola. Porque nós conseguimos uma tonalidade de linha parecida com a cor do solado da chuteira. E é isso que eu quero passar para vocês. Essa chuteira, esse pé aqui, está sem costurar. Olha, se eu não fosse costurar, eu tenho certeza que certamente essa chuteira ia começar a descolar aqui no bico, geralmente aqui na lateral ela começa a abrir, nesse cantinho aqui, ó, do dedão, começa a abrir. Aqui não. Aqui agora ela está bem reforçada e certamente o dono vai jogar muito tempo com essa chuteira agora e ela não vai descolar mais. Olha aí, olha o detalhe dessa costura na parte do calcanhar. Olha só. O que é que vocês acharam? Deixe aí o seu comentário. Me diga se vocês fariam essa costura. Se vocês fariam ou não. Ou vocês acham que altera a estética e por isso não vale a pena costurar. Eu quero dizer para vocês que, na minha opinião, sobre durabilidade, ela está muito, muito mais, 10, 20, 30 vezes mais resistente do que quando ela vem de fábrica. Olha essa daqui, a mesma marca, o mesmo modelo, só muda a configuração de travas, que essa aqui é a sua site, né? Mas olha só, olha como já está descolando. Olha aqui, eu passei cola, vou até prensar logo aqui que eu já passei cola mais cedo. Ó, mas ó, está vendo? Ó, está toda abrindo. Isso por quê? Isso aqui porque não foi costurada. Então essa daqui, o cliente comprou, não reforçou e ela abriu. Mesmo a estrutura estando nova, a senha de uso, ó. Ela já abriu. Essa daqui, ele resolveu logo reforçar com costura. Já resolveu logo dar uma reforçada. E é o que eu quero passar para vocês, beleza? Se vocês gostaram dessa dica, pessoal, não se esqueça aí de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva que eu vou estar trazendo outras dicas novas aqui para o canal, tá bom? Para vocês acompanharem e compartilhem aí essa informação nas suas redes sociais. Quando você se inscrever no canal, não se esqueça de clicar no sino para ativar todas as notificações, tá bom? E aí eu vou fazer mais essas outras chuteiras aqui, ó. Essa, por exemplo, que é uma chuteira relíquia, mas o solado está todo ressecado. A gente vai fazer essa reforma aqui. Tirar esse solado velho, ó. Até o contraforte, a parte do coconhado já estourou, ó. Estourou aqui, ó. Já está se quebrando, está ressecado. A gente vai fazer uma mudança geral nessa chuteira. Inclusive, essas pecinhas aqui, ó. A gente vai tirar e já está ressecado. E vai fazer serviço. Se vocês se inscreverem no canal, vocês vão poder estar acompanhando todo esse tipo de serviço que eu vou fazer aqui. Valeu? Grande abraço e até a nossa próxima dica. Tchau!